Eu vou até filmar mais perto aqui para você ver que o que é? Malandro! Só escapamento, sem filtro? Sem filtro, só o escape! No torque! Quase 7 quilinhos em Durval Primeiro moldes para fazer a pintura porque depois não precisa ficar dando retoque A sorte é que a galera em casa não vai respirar isso Você vai ver daqui a pouco na hora que entra a lixadeira Aí você vai curtir Já ficou mais luxuosinho Vamos ver o escape O escape também já ficou mais luxuoso Sumiu? Não pegou mais? Não! E você achando que era só montar a carenagem? Coisa simples Facinho Fala aí Padre Léo Facinho não é? Facinho E ainda Sola de vidro Coceira máxima Porque aqui ó O esquema é que ela tem que vir aqui ó No moldamento Olha que coisa Padre Que nível Luxo Veja o que aconteceu Sem? Sem violência Pode brincar com o... Sem tiro Exame Veja Exame Exame É tio Guadinha, você tá pensando que é moleza? Bom, agora a gente fez todas as marcações, trouxe aqui pro Ciganinho, vou encontrar com ele agora, pra fazer a pintura, e vai ser a primeira vez que eu tenho a minha pintura, você acredita? A carenagem 0 é a segunda vez, então eu tive da Angelina, que era 0, e aí fiz a pintura lá da Madeira Performance e tal, e de lá pra cá, as carenagens sempre foram usadas, já vieram com pintura, alguma coisa assim, e sempre foi da equipe, eu nunca consegui fazer a minha pintura, não que eu vou fazer alguma coisa estrambelhosa, porque eu nem sei se não existe essa palavra, mas eu não gosto de chamar atenção por pintura, ou fazer tipo penteadeira de puta, eu gosto de uma coisa mais clássica, uma coisa mais fina, com PH, Y, N, N, A, e então eu vou fazer minha pintura, que é uma pintura neutra luxo, e é isso aí. Pelo próprio, hein? É pelo próprio, irmão. São de brincadeira comigo. Ninguém tem esse privilégio. Não, não, esse não. Firme, zero, barro. Aqui está a bomba da OBS. Aqui freia por você. Aí sai aqui, ó, sobe aqui. Por baixo. E é esse que conversa lá, com o sensor. E aqui o da traseira, que vai pra lá. Esvaziando tudo, para a remoção do anti-burro system. Aí. Cortando a Aero Keep, não vai precisar mais. Você já está filmando eu sem luva, que nem um porco. Agora acabou tudo. Não vai, acabou todo aquele encanto que tinha da oficina, né, velho? Eu vou fazer a mesma pergunta, então, para o ator ligado, eu quero que você responda da mesma forma. E essas mangueiras aqui, ó. Ajuda a resfriar o motor? Não. Ajuda. Vai, vai. Um pedaço de borracha ajuda. Borracha é isolante térmico. Se fosse de metal, dissipa calor, ajuda. Borracha, isolante térmico, não faz merda. Vai fazer o que? É só mais resistente, cara. Resistente para? Pressão. Aí você põe uma bomba race, aí essa tampa da bomba d'água é maior porque a hélice é maior. Aí gera uma pressão maior, você põe uma tampa de radiador que aguenta uma pressão maior, e aí as mangueiras para suportar essa pressão maior. Só isso. Falar que ela ajuda a resfriar, pelo amor de Deus, né? Borracha, isolante térmico, resfriando, olha. Há quatro anos eu falo que ajuda a resfriar. Caramba. Agora você está morto. Vem aqui, Doki, o que você fazia, Adolfo? Há quatro anos eu falava com essa porra. Quando eu passava no vídeo, os caras perguntavam, falavam, não, isso aqui ajuda a resfriar, tal, não sei o que. E agora? Não, e agora, e agora? Não, ferrou. Ferrou? Eu falo, não pergunta para mim coisa, graças a Deus a gente está aqui agora, dá para esclarecer isso aí, depois a gente vai fazer até um vídeo tirando dúvida. Não pergunta a oficina para mim que não vai, vamos falar de pilotagem. Ó, agora, como que fica a cara agora? Não, quatro anos falando. Não, a cara, a cara, como fica a cara? Não, a cara, a cara, como fica a cara? Eu falei assim, vamos trocar, né, a mangueirinha, para faltar uma que vai resfriar o motor. Então, e a cara agora, como fica a decepção? É a minha e de todos os produtos do Brasil aqui, porque todo mundo deve achar a mesma coisa. Não, eu estou falando sério, sem dúvida. Quando eu vou, eu peguei do verdíssimo também, tudo vai. Mano, essas mangueirinhas aqui, velho, freio, é nóis. A borracha, ela é um condutor térmico ou isolante térmico? Ele é um isolante térmico. Então vai roubar calor de onde? Ó, o Rick, de Marília, para São Paulo, na tarde, te ajudando, irmão. Valeu, pai. É cheirosinho, velho. É de bruxa ou hortelã? Dá até para... Ó, etilenoglicol, eles colocam corante, para ver que não é água, porque ele é incolor igual água. Certo. Não tem sabor, tá, e não tem cheiro. É parecido com água. Eles fazem cor, sabor, que é para quando, se por engano, alguém colocar na boca, guspir, sabendo que não é água, porque é veneno, mata isso aí. Caraca, mano. Mais uma explicação. Uma dica. Porque eu ia explicar de forma totalmente diferente. Vou ter soltado aqui. Provavelmente eu ia dar uma explicação até mesmo para fazer um batizado. Vai ter que soltar a corba de injeção, né? Para tirar a mangueirinha. Vai. Vai ter que tirar. Nossa senhora! Vai! Olha aí! Não deixa aí fora! Tira o TPS. Senhor, desgraça. Vai preparar o motor, padre? No mínimo o cara vendo isso aqui Ele vai achar que eu... Já virou as X7 Já Nossa, vai preparar Ô, tá luxo, hein, velho Diferente, ó Já vem boneco, velho É? Hein? Só dá uma afinadinha no nariz Só no nariz de porquinho Luxo Nova corneta de performance Afunila mais o fluxo Pra dar velocidade Muito mais luxo Eu posso falar, os caras vão pirar com isso aqui Só pra deixar claro Que a luva tá lá Ah, que a luva tá lá Ela existia Você tá ligado que o padre... Essas coisas... Você fala um negócio desse Os caras começam a pirar no vídeo, né? Meu Deus, nunca ouvi isso Filho, é só uma tampinha pra não entrar sujeira Não é fluxo nenhum Aqui é a área fria do radiador Certo A água vem Continua fria Esquenta Esfria de novo e vai pra bomba Que maravilhoso, padre Agora sim Agora vai É choque térmico que aumenta o fluxo Complemento instalado Seguimos A montagem de pista Seguinte Padre Desculpa te atrapalhar, mas é rápido Mas não era nem isso Vem cá O retificador Ele é aqui, certo? Era na carenagem lateral esquerda Maravilha Agora Racing Luxo A gente substituiu os 4 parafusos originais por esses aqui Pra vedar bem Continua com a linha Ela continua atuando Só que não vai funcionar mais Porque Agora É direto Bomba-pinça-disco Ah, Factory Line Já vai mudar Tem que mudar Vou pegar só o trampo aqui Vai pegar o papelzinho da conotação Em vez do computador Tá aí, tá aí É, não vai Ele é aí, aí, ó É É É Um, dois, um Você tá foda, hein Se liga, time Semeguidão Lujo Com ângulo Igual Origens E aí pra você ter uma ideia aqui Esse semeguidão eu achei Com esse ângulo Da CBR1000 2008 Então Se você tem uma 636 aí 50 minutos o cadeado Pode pegar Mesmo se for a 12 Também vai servir Se for a 636 A 13 13 A 15 Vai servir Então vai Vai dar certo aqui o semeguidão pra você Então mais essa crazy dica aí Ofelio Eu vou ter que fazer duas partes Não vai ter jeito Eu preciso Que você verifique Com muito cuidado E atenção A sua inscrição Você tá inscrito aqui no canal? Porque eu tô ligado Que o YouTube Às vezes tira você Você tá? Maravilha Então curte o vídeo Comenta aqui embaixo E é o seguinte Se você precisar de manutenção No seu computador No seu notebook Tá suja A mão tão mexendo Fica tranquilo HFW Informática Maravilha Site aqui Telefone e e-mail Chama eles lá Que eles vão resolver Esse seu problema É nós E aguarda o próximo vídeo Filhinho Que a brincadeira continua Meu Deus